Para muitas pessoas, as festas natalinas costumam ser momentos de reunir a família em volta de uma bela ceia, trocar presentes, rir das mesmas piadas do tio do pavê, essas coisas. Mesmo que haja diferenças pontuais entre os familiares, afinal, não se enganem, mesmo as famílias mais unidas possuem suas diferenças. Mas quando chega o Natal, isso é deixado de lado e a harmonia costuma prevalecer. Quando se tem uma família estruturada, esses momentos são, de fato, muito prazerosos. Acontece que nem todos têm essa mesma sorte. Para muitas pessoas, esse período de dezembro é sinônimo de angústia e sofrimento. Os principais motivos costumam ser rompimentos familiares graves e familiares tóxicos. Se você se enquadra em uma dessas duas situações, assista o vídeo até o final, que eu vou te dar algumas dicas para você lidar com isso. Meu nome é Alberto Eliso, eu sou professor de psicologia e hoje darei dicas de como sobreviver ao Natal e às festas de final de ano. Por mais que atualmente haja um movimento sobre a desmistificação da família e, em alguma medida, a pontos a serem considerados sobre esse assunto, a família sempre foi um instituto de suma importância para a construção da sociedade. A família, enquanto instituição, tem sido responsável por muitas das principais funções sociais e econômicas nas civilizações ao longo da história, incluindo a reprodução, o cuidado com os filhos, a educação, a produção e o consumo de alimentos e outros bens e a proteção da propriedade. Além disso, a família tem sido um importante meio de preservar a cultura, a história e as tradições. No antigo Egito, a família também era responsável por proteger a propriedade e os bens da família. A sucessão de herança passou por situações variadas, pois cada época era influenciada por diversos fatores, como a vontade do falecido, o cargo ocupado e as relações familiares. Em um determinado período, a sucessão se dava pela primogenitura, ou seja, o privilégio de herança cabia ao filho homem mais velho. Você já deve imaginar que o pau quebrava, né? Quem conhece a história de José no Antigo Testamento da Bíblia Cristã, sabe que a jornada do personagem ilustra bem as relações familiares no período do Médio Império. Quem nunca leu, eu recomendo que leia independentemente de qualquer religiosidade, porque a narrativa em si é muito interessante. Já os gregos, além da função familiar de proteção e cuidado com o rebanho, havia um diferencial muito significativo, que é a primazia que se dava à política e ao governo. A paideia grega é o modo de educação na Grécia Antiga, em que os cidadãos atenienses eram formados para a cidadania, de modo que pudessem exercer a política na pólise. A família era responsável por preparar os filhos para a vida adulta, dando educação e toda a formação para que os sucessores desempenhassem os seus deveres na ágora. E, logicamente, estamos falando dos cidadãos de posses, né? Aqueles que tinham condição de pagar pela educação dos seus filhos e contratavam os professores, que eram, na época, os sofistas para essa função. E a família também desempenhava um papel fundamental na religião e na prática religiosa na Grécia Antiga. Os gregos acreditavam que os deuses protegiam as famílias e que as oferendas e os rituais religiosos realizados em nome da família ajudavam a garantir a proteção divina e a prosperidade. A família também era responsável por enterrar os mortos e preservar os túmulos dos antepassados, o que era visto como uma forma de honrar os espíritos dos falecidos e garantir a prosperidade da família no além túmulo. Além da história de José na Bíblia, para quem não conhece, recomendo também a leitura de Antígona, que é o terceiro livro da trilogia tebana de Sófocles. É uma peça grega bem curtinha, em que a personagem Antígona desafia a lei dos homens para enterrar seu irmão Poliníces, que havia sido considerado traidor de guerra. Como para o grego, a família deveria dar as honras de um funeral adequado para seus familiares falecidos, a personagem se indispõe com o creonte, que é o governante. E os desdobramentos da história vocês podem conferir nessa leitura, que é rapidinha e muito interessante para entender o contexto da época. E nessa exposição sobre a diversidade familiar ao longo da história, é importante mencionar sobre os povos indígenas. Os indígenas também têm uma relação notável quando se trata de família. Para muitos povos originários, a família é o elemento central da vida e da cultura. Claro que isso varia de acordo com cada tribo, de acordo com cada região. Mas, de modo geral, a família para eles é vista como uma fonte de apoio, orientação e proteção, sendo fundamental para a transmissão de valores, crenças e tradições de geração em geração. E vale ressaltar que, para os indígenas, a família é muito mais ampla do que apenas os membros mais próximos, como os pais e os filhos. A família inclui todos os familiares ali reunidos, formando uma comunidade. Essa formação da comunidade é importante para manter a coesão e a unidade daquele núcleo, de modo que cada um seja responsável pelos aspectos culturais, espirituais, ritualísticos e sociais do seu povo. Vemos, então, que a formação e o funcionamento das famílias sempre variaram amplamente entre as diferentes sociedades e culturas ao redor do mundo. Mas elas nunca deixaram de ser uma parte vital de todas as sociedades humanas. E sempre houve conflito. Ainda bem que o José não celebrava Natal, né? Imagina reunir com aqueles irmãos tóxicos dele, né? E agora, nos transportando para o século XXI, em pleno final de ano, e você que, por exemplo, é filho ou filha de pais marcados por violência doméstica, como lidar com o período natalino? Sempre vai haver um familiar sem noção que não está nem aí para sua pele dizer Ah, mas apesar de tudo que ele fez, ele é seu pai. Ah, mas ainda aí se sua mãe tentou esfaquear seu pai, isso é problema deles. E você sabe que não é um problema só deles. Pois é algo que afeta a família inteira. Sobretudo você que é filho ou que é filha. A primeira coisa que você deve ter em mente é nada disso é culpa sua. Se você foi uma criança que viveu num lar violento, eu sinto muito por isso. E nenhuma criança deveria passar por esse tipo de situação. E hoje você, como adulto, é cobrado a ter uma boa relação com maus pais e que ferraram com a sua saúde mental. Além do acompanhamento psicológico, que eu espero que você já tenha buscado, minha sugestão é que você faça uma autoanálise nesse período. Considerando os benefícios e os malefícios da convivência. Isso é, encontrar com esse familiar que causou problemas graves no seu núcleo lhe trará mais angústia do que conforto? Se a resposta for sim, simplesmente corte vínculos e não dê ouvidos para cobranças externas. Você não é obrigado a conviver com quem te causou feridas tão profundas. Sim, é difícil e você vai precisar de apoio psicológico pré e pós-rompimento. Agora, se você acha que encontrar com essa pessoa no Natal terá algum benefício, pois vai te trazer uma sensação de dever cumprido, ainda que a duras penas, talvez seja o caso de se reunirem, ainda que seja um rápido encontro. Não precisa conviver por muito tempo, não. Seja ligeiro e antes de ir ao encontro, busque se blindar emocionalmente. Imagine que você está diante de outra pessoa, que aquele não é seu genitor ou genitora que tanto causou sofrimento a você. Sei que esta não é uma tentativa de enfrentamento, muito pelo contrário. Pode até parecer uma fuga, mas pode ser um paliativo para você ir conseguindo lidar de forma menos danosa possível com esses encontros ao longo da vida. E pode ser que no futuro você consiga encará-lo como seu pai ou sua mãe. Mas isso só o tempo dirá. Mas se no atual momento você não se sente pronto, você pode usar algumas estratégias. Só você sabe o quão sofrido é passar por isso. E a segunda situação, que por sinal é o caso da maior parte das pessoas que sofrem dessa angústia pré-natalina, é a de familiares tóxicos. Que não chegam a ser criminosos, como no caso dos rompimentos familiares graves. Mas é aquela violência velada que a cada fim de ano faz com que você se sinta mal por passar por isso. E o que era para ser um momento prazeroso com a família, se torna penoso para você. Sabe aqueles parentes que esperam o ano inteiro pra no Natal ficarem reparando em cada gesto do outro, em cada roupa, apontando corpos fora do padrão de maneira jocosa e ficarem especulando sobre a vida financeira alheia? São pessoas que devido à infelicidade com que vivem a própria vida, não perdem a chance de desmerecer o outro através da ofensa e do deboche. E passado o Natal, ficam a semana inteira imitando os trejeitos do seu bode expiatório e fazendo piadinhas belicosas. A psicanálise freudiana vai dizer que esse tipo de atitude pode ser um sintoma de um conflito interno do indivíduo que pratica, como raiva reprimida, frustração, insegurança ou dificuldade para lidar com seus impulsos. Há muitas causas subjacentes a esse comportamento. E tenha em mente que nenhuma dessas causas é sobre você. Ou seja, pode parecer óbvio, mas a maledicência diz mais sobre o maledicente do que sobre o seu alvo. Então o primeiro ponto é esse. Não é sobre você. Pense nisso e tente ignorar as indiretas e as palavras mordazes. Mas sabemos que muitas vezes, esse tipo de coisa só funciona na teoria. Na prática, você pode se sentir machucado, humilhado, não é mesmo? Então anote essas cinco dicas que vão te ajudar a amenizar o transtorno que é lidar com familiares tóxicos nas festas de final de ano. Primeira dica. Antes de sair para a ceia de Natal, faça uma lista de assuntos sensíveis para você. Aqueles assuntos que te incomodam e que te causam dor. Pode ser sobre sua vida profissional. Aquele típico comentário, né? Ah, mas o seu primo que passou no concurso e está ganhando 30 mil reais por mês. E você vai fazer? Pode ser sobre sua vida amorosa, sobre seu corpo, enfim. Faça uma lista. E caso surja esse assunto direcionado a você, simplesmente se retire e vá fazer outra coisa. Mas não precisa fazer de forma abrupta, porque o seu parente não deve perceber que você ficou chateado. Afinal, é isso que ele quer te causar incômodo. Finja que você não está ouvindo e vai pegar uma bebida. Não alimente o assunto. Aliás, o ideal seria que todos ao redor desse chato do rolê demonstrassem absoluto desinteresse para esse tipo de comentário. Pois assim ele ficaria sem graça e o assunto morreria. Então essa dica também vale para você que não é o bode expiatório, mas que se eventualmente presenciar alguém instigando a discórdia, vai saber cortar sem parecer indelicado, encerrando aquele assunto tóxico sem ter que gerar uma discussão desnecessária, causando climão no Natal. E a segunda dica para você que sofre nas mãos de pessoas desagradáveis nas festas de fim de ano é sempre tenha um porto seguro, que pode ser um familiar que você confia. Pode ser um irmão, um primo, cônjuge, namorado, enfim. Deixe essa pessoa de sobreaviso de que, caso você se encontre em uma situação difícil, ela seja perspicaz e vá te salvar. Ela pode chegar e dizer, fulano, estão te chamando lá fora. Ou então, vem aqui comigo, eu quero te mostrar meu presente. Enfim, você pode usar e abusar da criatividade. Terceira dica, evite ficar muito tempo no mesmo ambiente que essa pessoa. Se você tiver a opção de ficar em um cômodo diverso ou outro espaço da casa, faça isso. Escolha seu pequeno grupo de pessoas confiáveis e busque ter bons momentos com essas pessoas. Quarta dica, mantenha a calma. Sabemos que lá pelas tantas, principalmente depois de algumas taças de vinho, as pessoas ficam mais suscetíveis. Aliás, temos um vídeo aqui no canal mostrando que o álcool é uma substância poderosa e que pode afetar o comportamento das pessoas de várias maneiras. Em um primeiro momento, o álcool provoca a desinibição. Então aquele parente que já é chato vai ficar ainda mais falador. A atuação química do álcool no cérebro ajuda a liberar comportamentos reprimidos. Isso pode fazer com que as pessoas se sintam mais confiantes e mais dispostas a expressar emoções e sentimentos que normalmente estariam reprimidos. E numa dessas, você pode acabar sendo o alvo dos comentários abusivos. Daí eu te pergunto, vale a pena discutir com gente bêbada? Ah, Alberto, mas eu tô certo e ele que tá errado. Eu sei disso. Mas repito, vale a pena? Passados as festas, aí sim. Você pode, se você quiser, né? Não é obrigado. Você pode chamar o parente no canto e impor seus limites. Aí você pode demonstrar toda a sua insatisfação e pedir por respeito. Mas é aquela coisa, né? A gente tem que calcular o custo-benefício. Já que o próprio ato de chamar pra uma DR é, em si, um desgaste. E quinta e última dica. Se a situação estiver insustentável e você não puder ir embora, vá pra um local em que você possa ficar sozinho, sem ser incomodado. O banheiro, talvez. E lá você pode fazer o exercício da pranayama. Essa é uma técnica que veio da yoga, que consiste no controle da respiração através de contagem específica, com pausas, pra inspiração e expiração. E eu tenho um vídeo em que eu explico essa técnica. Ele é chamado de método do 478. E o link tá na descrição desse vídeo. A pranayama ajuda demais, sobretudo em momentos de pico de estresse. Bom, no mais importante que você saiba que intrigas familiares existem desde que o mundo é mundo. E se você passa por isso no seu núcleo familiar, saiba que existem inúmeras pessoas como você. E se ao longo da sua trajetória, você encontrar alguém que passa por isso, desabafe e deixe que a pessoa se abra também. Redes de apoio são importantíssimas. E claro, não deixe de procurar ajuda profissional. Pois a terapia vai te ajudar a buscar estratégias pra viver da melhor forma possível. Apesar de todos esses conflitos. E falando em terapia, longe de mim querer romantizar sofrimento. Mas se for inevitável que você passe por essa angústia, aproveite pra fazer uma reflexão sobre os assuntos sensíveis que mais te incomodam no período natalino e leve pra terapia. A médio e longo prazo, você consegue trabalhar essas questões de forma paulatina e de forma menos sofrida. Ressignificar sentimentos, aprendendo estratégias pra lidar com eles, é muito importante pra saúde mental. Sobretudo em situações recorrentes como essa. Quem sabe essa reflexão não se torne uma meta pro próximo ano, né? Aliás, gostaria de um vídeo sobre como estruturar e cumprir suas metas de ano novo? Deixe seu comentário pedindo, que aí antes do ano novo, eu já gravo o vídeo e coloco aqui pra vocês. E se essas dicas de Natal foram úteis pra você, ou se você tiver outras estratégias que você usa, escreva também nos comentários. Se a gente tiver ajudado uma única pessoa que seja até o final de ano mais harmonioso, a gente já fica satisfeito. Um abraço pra vocês, Feliz Natal e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho